Pessoal, essa notícia vai dar o que falar, hein? Um homem branco que era vice-presidente de marketing de um hospital e foi demitido ganhou um processo na justiça por discriminação reversa. Que coisa, vamos entender esse assunto aí. Essa notícia não foi sugerida por ninguém, não, fui eu que pesquei ela aí na internet mesmo, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias aqui no site. Se você quer sugerir notícias pra gente falar aqui, é só ir lá no nosso site, htp2.2 barras, ancap.su, criar sua conta aqui, depois clicar aqui em sugerir pauta, bota o link da notícia aqui e, se for um assunto legal, a gente vai falar por aqui, né? Pois bem, vamos ao nosso caso aqui, né? O nome do rapaz é David Duval. Ele era vice-presidente de marketing de um hospital na Carolina do Norte e faltavam poucos dias pra ele completar cinco anos no cargo quando ele teria direito a uma série de benefícios e então ele foi demitido em nome do programa de diversidade e inclusão da empresa. No lugar dele, o cargo foi dividido entre duas pessoas. A Kate Everett, que é essa moça aqui, ela ficou como chefe de relações públicas e comunicação e a Vicky Free, que é essa daqui, ganhou o cargo de Chief Marketing Officer, ou responsável pelo marketing. Ou seja, tinha um cargo dele, o cargo dele foi extinto, foi desmembrado em dois cargos e foi dado a duas mulheres, uma delas negra, tudo isso em nome do programa de inclusão e diversidade lá da empresa. E o que aconteceu? Ele entrou com uma ação contra a empresa dizendo que o que aconteceu foi ele foi demitido por discriminação. E eles usam o termo aqui, discriminação reversa, mas é que eles já estão nessa jogada de usar os termos, igual o pessoal que fala aqui, ah não, não existe racismo reverso, não sei o que lá. Não, racismo reverso não existe mesmo, é racismo. Você discriminar a pessoa pela raça dela é racismo, não importa qual raça que a gente está falando. Da mesma forma, discriminação reversa não existe. Discriminação é discriminação qualquer que seja a pessoa vítima dessa discriminação. O pessoal tenta mudar o sentido desses termos para deixar num sentido só, para bancarem de eternas vítimas, mas simplesmente não faz sentido. É por óbvio você tem a definição de racismo, e discriminação é sempre a mesma. Discriminação é quando você é discriminado por um fator físico seu, quando você é preterido por um fator físico. E foi o que aconteceu. Ele entrou na justiça contra o hospital, alegando que houve discriminação. Segundo ele, ele não tem nada contra diversidade, inclusão, ele acha que isso é uma política que a empresa deve ter mesmo, e coisa e tal, mas que demitir alguém apenas por este motivo, apenas pela pessoa não atender a raça, a cor e o gênero desejados por esse programa, é a discriminação. E ele está absolutamente certo. É a discriminação. E daí, foi para o tribunal do júri, vocês sabem, lá nos Estados Unidos a maior parte das coisas acaba em tribunal do júri, aqui no Brasil o júri só fala em casos de homicídio, mas lá nos Estados Unidos não qualquer caso vai para o tribunal do júri, do júri, inclusive, esse foi, e no final das contas o júri decidiu que sim, que ele foi discriminado pelo hospital, estabeleceu uma multa, uma punição para o hospital de 10 milhões de dólares, ou seja, o hospital deve pagar a ele 10 milhões de dólares por ele ter sido demitido de forma discriminatória. Ele foi demitido apenas porque ele era um homem branco. Eles contam aqui mais o caso do caso, porque aí a defesa foi o seguinte, porque ele próprio, quando foi demitido, o hospital deu carta de recomendação, o pessoal falou bem, ele vinha batendo todas as metas dele, coisa e tal, então, em tese, ele realmente não tinha nenhum motivo para o hospital demitir ele do cargo. E ele deixou isso claro no processo, e aí o hospital entrou tentando falar que não, que ele era um mau VP, um presidente ruim, coisa e tal, mas as provas que eles apresentaram não eram muito convincentes, não tinha nada muito embasado, então, no final das contas, ficou claro isso daqui, que houve realmente uma discriminação reversa nesse caso. Bom, olha só, eu não sei do caso, tá? Eu estou dizendo para vocês, vai que o cara realmente era incompetente, e o pessoal queria demitir ele mesmo, e aproveitou o programa de discriminação só para demitir o cara porque ele era incompetente, vai saber, né? Está cheio de gente incompetente aí nas empresas, que o pessoal está doido para demitir, mas acaba deixando para lá, não, deixa o cara mais um tempo, demitir é um negócio muito chato, então vai deixando a pessoa, né? Então, não sei o que aconteceu aqui. Mas repara o problema que isso coloca agora para todas as outras empresas que estão fazendo esse tipo de programa de diversidade e inclusão, né? Como é que você faz agora? Porque se você demitir pessoas e não deixar muito claro que foi demissão porque a pessoa era incompetente, você tem um problema, né? Enfim, do ponto de vista libertário, olha só, eu sou muito claro, eu acho que a empresa tem o direito de se organizar como ela achar melhor. Se ela quer contratar pessoas diferentes, é direito da empresa fazer isso, né? Ninguém aqui é burro de achar que a empresa tem que buscar meritocracia acima de tudo, não, isso não existe. Tem que buscar os objetivos da empresa, sejam lá quais forem. Se é diversidade, busca diversidade, não tem nada de errado com isso daí. Então eu acho que, como toda intervenção do governo, é uma coisa ruim isso aqui, né? O governo está forçando uma empresa a pagar uma multa por uma coisa que a empresa queria fazer. E até onde eu sei, pelo contrato de trabalho dele, todo trabalhador tem em tese o direito de demitir o empregado, né? Todo empregador tem o direito de demitir o empregado. Então não há nenhuma violação de contrato nesse caso. Eu acredito que ele tenha recebido todas as verbas indenizatórias cabíveis e coisa e tal. Então esse caso aqui é um caso de intromissão do governo nas empresas também. Mas, curiosamente, é uma intromissão que acontece num sentido contrário ao que a gente vem vendo por aí, né? Você tem visto por aí muitos governos querendo obrigar empresas a ter diversidade, obrigar empresas a ter pessoas do tipo XYZ, ou seja, uma coisa que é totalmente errado no meu ponto de vista. O governo não deveria interferir nas empresas. As empresas devem ser livres para decidir como acham melhor se organizar. É lógico, se elas acham melhor ter diversidade, é ótimo. Se elas acham que não, também não tem problema nenhum. Não deveria ter problema nenhum isso. Porque, no final das contas, quem vai decidir qual empresa está melhor é o mercado, né? As pessoas, na hora de comprá-las, votam com suas carteiras e decidem qual empresa que é melhor que a outra, qual empresa produz um produto de melhor qualidade. Enfim, esse tipo de coisa, no final das contas, é o que faz a diferença, né? A proposta do libertarianismo não é dizer como as empresas devem fazer, não é dizer quem se deve discriminar não deve discriminar, não é nada disso. É dizer que o mercado é o melhor lugar para resolver esses problemas. No final das contas, as empresas que tomarem as decisões corretas vão ganhar mais dinheiro, estão oferecendo alguma coisa melhor para a sociedade, seja produto, seja uma imagem, e no final das contas, se as pessoas estão bancando aquilo, estão pagando aquilo, está ótimo, não tem problema nenhum, né? Então, ou seja, é interessante o caso. De novo, eu acho que isso aqui é interferência do governo indevida em empresas, mas curiosamente uma interferência no sentido contrário. E aí, o que vocês acham? Diz aí no comentário o que vocês acham disso. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.